Pessoal, o que nós vamos comentar hoje é a ideia de que o potencial elétrico. Potencial elétrico. Só lembrar que eu tenho uma carga aqui. Ela vai criar uma região no espaço, que isso é o nosso campo elétrico. Em uma certa distância, em uma certa distância, pensar em uma certa distância de um ponto P, ela vai criar uma energia, que é o potencial elétrico. Isso é o potencial elétrico. Potencial elétrico, então, é a energia que uma carga cria em um certo ponto. Potencial elétrico é a energia que a carga cria em um certo ponto. Então, o potencial no ponto P é calculado por K0, vezes a carga criadora, dividido por quem? Pela distância. Lembrando, é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar, quanto o potencial for positivo, é porque a carga foi positiva. Se o potencial for negativo, é porque a carga é o quê? Negativo. Tudo bem? Mas aí, nós temos uma ideia bem interessante. Quando eu relaciono força com distância, em relação a uma força elétrica, eu vou pôr de azul, em relação a força elétrica, o gráfico meu é esse. Mas, lá na mecânica, eu sei que um gráfico, a área de um gráfico que relaciona a força com distância, é numericamente igual ao trabalho. Então, se eu pegar esse ponto, e esse ponto, quer dizer que formou aí uma figura, distância 1 e distância 2. Então, força 1 e força 2. Então, ao deslocar ela de um ponto 1, de um ponto 1, para um ponto 2, distância 2, distância 1. quer dizer que ela realiza trabalho. E aí, como que eu calculo esse trabalho aqui? Na verdade, o trabalho é igual a essa área desse gráfico. Então, eu posso falar que o trabalho elétrico o trabalho elétrico vai ser igual a área dessa carga. Então, o trabalho elétrico é igual ao módulo da carga vezes o potencial de A, menos o potencial de B. Por que o potencial de A menos o potencial de B? Porque ele sai do ponto A e vai para o ponto B, ou vice-versa. E quem vai de um ponto A para um ponto B? É uma carga-prova. Nossa carga-prova. Lembrando que ele pode ir em linha reta, pode fazer zigue-zague e ele pode dar a volta. Então, esse trabalho não depende da trajetória. Não depende da trajetória. Mas, do ponto de partida, sim, do ponto de quê? ponto de partida e o ponto de chegada. ponto de partida e o ponto de chegada. Certo? Então, esse é o trabalho. mas, quando se fala de energia potencial, eu vou falar de energia potencial, energia, energia, potencial, elétrica, e eu estou falando de DDP, de elétrico feio. Estou falando de DDP. Então, a DDP é o potencial de A menos o potencial de B. A DDP vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Ou melhor, a DDP, se eu olhar aqui, é essa parte de roxo. O DDP é de 1 e 2. A diferença de energia é entre 1 e 2. Essa é a nossa DDP. Beleza? Bem tranquilo? Valeu!